Doutor, a gente sabe que esse teste de farmácia é algo rápido, muito acessível, muitas vezes você só tem que marcar ali com a farmácia e eu queria te perguntar o quão seguro é fazer um teste em uma farmácia, o que o senhor acha sobre os protocolos que estão sendo adotados pelas farmácias e se é algo que o senhor recomenda aos seus pacientes? Porque a gente também pode estar falando para pessoas que a qualquer sintoma vai, corre na farmácia e faz um exame e daqui a uma semana faz outro exame e daqui a três semanas faz outro exame e desde então, desde o início da pandemia, já fez lá se dez exames, está gastando muito dinheiro com isso, enfim, é um recurso que deve ser usado ou não? Preciso ter mais calma e recorrer a exames mais confiáveis. A autotestagem, ou seja, o indivíduo procurar de forma voluntária a testagem em farmácias, não é recomendado pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, porque justamente falta um elo fundamental para a interpretação desses resultados, que é a consulta médica. Então, o médico é que vai avaliar os sinais e sintomas do paciente, vai avaliar se existe realmente uma probabilidade de um indivíduo ter sintoma COVID ou de outra doença. Só para dar um exemplo prático para os telespectadores, eu já vi gente passar em consulta comigo achando que é COVID e virar infecção urinária pelo nefrite, leptospirose, dengue, até mesmo casos agudos, de infecção aguda pelo HIV. Então, o médico vai checar os sinais e sintomas se são compatíveis ou não com COVID. Nem todo paciente com febre, dor no corpo e sintomas de mal-estar numa pandemia é COVID. Pode ser outras doenças. O médico vai avaliar esses sinais e sintomas, vai pedir os exames adequados para fazer o diagnóstico. Se for COVID, o RT-PCR em primeiro lugar. Se não tiver disponível ou for muito caro o teste de antígeno. Se não tiver disponível um laboratório de referência na cidade ou que seja feito pelo SUS, talvez possa ser feito numa farmácia, desde que os indivíduos sejam treinados. Então, depende do cenário. O que nós não estimulamos é a testagem sem que haja um contexto clínico, sem que tenha a avaliação de um médico. E por isso, aquilo que a gente discutiu desde o começo da entrevista, a necessidade do atendimento médico precoce logo nos primeiros sintomas, quer seja por consulta presencial ou telemedicina, para guiar todo esse raciocínio clínico e diagnóstico assertivo. Muito obrigada, doutor Alexandre Naime, infectologista, que, olha, tirou várias dúvidas nossas aqui dos nossos internautas através do Facebook e do Band News TV. Doutor, obrigada, bom trabalho. Muito obrigada por nos atender assim, de forma tão rápida, em pleno carnaval, que não é carnaval esse ano, né, doutor? É, o carnaval é meio esquisito. Eu estou aqui de plantão, nesse seu carnaval, estamos de plantão, mas eu que agradeço o convite, porque o meu lema é que informação e saúde é a melhor forma de lutar contra as doenças, então eu agradeço esse tempo que a gente teve de debater as dúvidas dos telespectadores. Muito obrigada, doutor. Uma ótima final de tarde para vocês. Para nós. Agora, 3 horas e 54 minutos, por causa das novas cepas do Amazonas, a cidade paulista de Araraquara enfrenta hoje um segundo dia de lockdown. Só pode circular na cidade quem trabalha em serviço considerado essencial.